Em vez da espada, coloco em minhas mãos esse cajado uma arma muito mais poderosa, capaz de operar milagres. Todos conhecerão a grande força e o poder do nosso Deus. Eu ouvi lhe fazer uma pergunta. E, por favor, me diga a verdade. Fala. Eu ouvi Tamar dizer que Moisés está voltando. Que história é essa de Arão ter fugido e Moisés voltar? Os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos